Meu bem, não tem hora então Volte logo em seguida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Ainda começa a passar o meu Hoje vou te cantar Hoje é o meu saudade Saudade quando demora Tudo nasce pelo em mim Cresce comigo é o maior A saudade vai vencer Meu coração fica melhor Tem que virar de saudade Não seja malva assim Canta, canta passarinho Mas ela volta pra mim Crença, canta passarinho Você sabe quase sem vida Na hora da desoconça O meu bem É o meu demor Vosso novo em seguida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Saudade quando demora Me deixa quase sem vida Parei que só passa a mim Ponto antes de cantar Pois seu canto solitário Saudade quando demora Tudo nasce preferindo E assim me tento maior A saudade vai crescer O meu coração fica menor Sem ter a minha saudade Não seja mal para mim Canta, canta, passa a mim Vai ser uma coisa da mim A saudade vai ser緘 do céu A saudade vai ser